Você vai encontrar isso na conta do YouTube associada ao meu e-mail, ao meu nome. O meu e-mail é bruno.scardo.com. Mas eu acho que você escrever Bruno Scardo, você vai encontrar. Claro que tem aulas de outros cursos, né? Cálculo 1, por exemplo. Mas as de períodos anteriores eu apaguei. E você vai encontrar essa aula lá, com certeza. Depois eu posso buscar esses links e se colocar na plataforma do Ocbox para quem estiver com dificuldade de encontrá-lo. Mas dá para encontrar, né? A gente encontra vídeo do Big Brother, a gente vai encontrar a aula do professor Bruno. Beleza? Bom, deixa eu fazer mais alguns avisos. Vou passar para vocês agora. Eu vou passar para vocês agora o cronograma do curso. É sempre uma estimativa, né? A gente tem tantas mudanças que ocorrem. Cada tiranite desse que comanda alguma coisa vai lá e faz seu próprio ano solar, né? Mesmo assim, nesse momento, o que a gente tem como calendário é... Eu vou passar para vocês agora no chat aqui. Vamos lá. Vou pegar esse arquivo. Já está na plataforma lá, tá? Já está na plataforma. Então, você vai poder ver sobre data de provas, sobre a matéria que cai em cada prova, né? Serão duas provas, correto? Mais uma prova final. E, é claro, não tem como deixar de ter uma segunda chamada para quem teve problemas de ausência justificada em alguma das provas anteriores. mas isso aí já vai ser com coordenador. Só se a organização da segunda chamada já não é mais com medo. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa também eu já coloquei lá e vou colocar agora para vocês aqui no chat. Lá onde? Na plataforma do Adolfo. É onde eu uso. Já coloquei lá e vou colocar aqui no chat as notas de aula de hoje que a gente vai usar hoje. Ok? Vamos achá-las aqui, ó. Já está lá de qualquer forma. São arquivos que eu não consigo mandar pelo Siga porque são arquivos longos. essas notas de aula assim eu acho que ajudaram bastante as pessoas que fizeram por exemplo no período passado. Então vale a pena dar uma olhada nelas. Não aconteceu nesse curso ainda não mas às vezes acontece em um curso e o cara me fazer perguntas de coisas que estão lá nas notas ou então de coisas que assim que estão na aula mas não é que o cara tem a dúvida ele não viu ele não assistiu a aula. o ensino é remoto a única coisa de diferente na minha opinião tá? E eu tenho tentado fazer isso. Deixa eu falar para vocês. Gente eu ontem comecei a me sentir mal para caramba meu olho olha só meu olho começou a inchar eu comecei é comecei a perder o senso de olfato acredite se quiser mas não se preocupe você vai ficar aí do lado da tela não vai passar nada para você mas eu estou ficando preocupado eu tive um inchação né inchação melhor dizer muita irritação nos olhos não tive falta de respiração ainda de ar porque eu sou paranoico com esse negócio de falta de ar eu sou claustrofóbico claustrofóbico de carteirinha mesmo então se eu tiver pego esse negócio aí esse frango frito aí eu estou lascado maluco o quarto eu fiz minha filha tem 11 meses a mais nova mas não vai ser nada não mas que eu estou com o olho todo inchado passei com a vida aí tentei fazer o que eu pude mas está me irritando muito mas o que eu queria dizer é que de remoto graças a Deus que é remoto agora nesse momento imagina se o professor estiver doente de remoto só tem a aula no sentido de que você sair do outro lado do fio digamos assim do seu lado de cá mas é a mesma coisa você tem que sentar a sua parte posterior inferior né a gente chamava de bunda antigamente na cadeira e assistir a aula você tem que fazer os exercícios você tem que rever a matéria que foi dada conversar com os amigos como se você estivesse tendo uma aula normal não fique procurando motivos para não assistir para reclamar não passou o gabarito da lista como é que eu vou saber se está certo meu irmão as coisas decisões mais importantes da sua vida você não sabe se está certo escolha de emprego de esposa de marido das duas coisas que seja a gente não sabe porque a vida não tem um gabarito mas a gente vai fazer a correção das listas claro que eu não sei mas eu queria mas você fez onde eu fiz um pedaço na aula fiz a metade não, mas você vai fazer um gabarito você quer na boca uma colher bem amassadinha igual minha filha de 11 meses a batatinha amassadinha a cenoura amassadinha não dá você vai ter que sentar a assistir a aula aí eu acho que ele fez na segunda aula nisso na segunda aula ele fez quatro exercícios dos dez da segunda lista então vai lá e assiste professora eu estou trabalhando estou trabalhando nesse horário eu também trabalhava quando eu fazia a regulação então eu não posso assistir eu vou assistir a aula depois aonde? estava no YouTube não encontrei não encontrou entendeu? não encontre estão falando na plataforma do Afor baixa mas você tem que ser proativo nessa parte senão não vai dar está certo? olha só o FRJ que lindo num ano em que a gente dificilmente conseguiria dar um semestre está dando três pelo que falo com meus amigos eu dou 30 horas de aula esse ano e isso show parabéns por quê? porque a gente já está no segundo semestre de 2020 então mas essa já é a terceira rodada do tal do PLN ensino remoto são três semestres períodos eleitivos sabemos o que quiser então isso é para todo mundo é para vocês e é para o professor também mas não é fácil para você não você fica acostumado a ter uma aula normal não é fácil para você eu nunca tive dificuldade de me colocar no lugar do aluno só porque eu fui aluno e eu ainda me considero aluno a respeito de muita coisa o aluno é aquela pessoa que está aprendendo disposta a aprender então isso aqui não é fácil para vocês tem muita distração em casa tem o cachorro do vizinho latindo só não impede para você botar o leite para fora tem o seu irmãozinho mais novo chato dá um tapa na orelha dele feminino não mas feminino dá um tapa na orelha e tudo isso vai competir com a sua atenção e o seu tempo você vai ter que fazer um esforço como eu tenho feito mas eu sei que você tem feito mas assim esse é o normal normal é ser mais difícil nesse momento porque o sistema antigo o bom e o ruim já estava encaixado o sistema novo não está então assim para mim por exemplo eu sento aqui antes eu dava aula dois quadros grandes ia para lá para cá escrevia com a mão pagava com a outra não ficava maluco isso é meu aí ia para a janela lá dos blocos lá olhava respirava voltava aqui não estou trancado nesse negócio que tem 1,40 ou sei lá 3,2,80 se tiver 2,80 e eu fico aqui não vejo o sol não vejo nada dando aula para vocês vocês podem ficar lá também numa situação não muito melhor que a minha quando eu saio das aulas amanhã eu não quero ver computador na minha frente não quero às vezes eu demoro a escanear as notas da aula eu não quero mais ver o computador na minha frente entendeu não sei como é que o cara consegue ficar o dia inteiro em frente a um negócio desse eu fico cansado saco cheio mas isso aí a gente dá um esforço para você também então a gente está junto nesse problema aí mas a gente vai estar junto na solução também quais soluções que eu estou propondo primeiro eu tenho trabalhado com as notas se você for dar uma olhada nas notas de aula você vai observar que são bem escritas são bem escritas pronto são bem escritas elas têm exercícios têm exemplos matemática não é poesia não é romance você não vai ler de forma passiva você tem que meter a mão tem isso e outra coisa também eu vou começar a disponibilizar ainda mais listas de exercícios para vocês a gente vai fazer exemplos na aula aqui nós teremos as notas nossas notas da aula não me lembro se eu já escaneei a última aula de terça-feira imagino que não não sei eu vou dar uma olhada e se não tiver escaneado eu mando para vocês você vai ter dois tipos de material as notas de aula que a gente vai usar as notas da aula que são as coisas que a gente conversou aí você vai poder ver o vídeo e ver o que eu escrevi no papel então assim são as soluções que eu estou propondo além de um esforço maior da parte de todos nós só isso que eu queria falar vamos que se vão vamos lá vamos lá então eu vou passar vocês para o papel aqui vamos lá tá deixa eu colocar o teclado aqui daqui a pouco ele vai cair vai fazer um mau barulho mas não vai cair sabe isso viu não tem problema então vamos lá uma coisa quebrou aí vamos para a nossa aula deixa eu tirar esse trem para cá para não me atrapalhar fica aí ai gente são oito e dezessete ainda tem gente pedindo para entrar ah poxa tenta entrar mais cedo não custa nada entendeu eu tenho que ficar parando toda hora vamos lá cálculo 4 aula 4 1º de abril de 2021 beleza então você que está aí você deve ter recebido no chat as notas de aula as notas de aula vamos ver as notas de aula vou botar novamente para quem para quem chegou agora a parte 4 das notas de aula e novamente beleza desculpa deixa eu fazer uma coisa deixa eu compartilhar para vocês na tela estou compartilhando com vocês na tela aqui tudo o que eu estou vendo tem um cronograma aqui depois você dá uma olhada cronograma cronograma não tem muito o que discutir correto deixa eu abrir essas notas aqui olha só vamos baixá-las aqui ao tamanho da página hoje eu vou começar a falar não agora hoje transformar de Laplace ok que é a aula 4 tá bom mas antes disso eu vou fazer mais um exemplo das soluções por séries tá bom de potências ok então segura um pouquinho só aí segura um pouquinho só aí que a gente vai falar mais um exemplo das soluções por séries de potências beleza vamos aqui na nossa caixinha agora eu coloco isso aqui vamos ver a nossa nossa aula parte 3 outra coisa que eu quero também esse problema desse curso é que você tem que ficar colocando o material todo em linha como se diz online e aí você perde muito tempo mas vamos lá vocês se lembram da lista 1 que nós conversamos e fizemos toda agora vamos fazer um share explain aqui com vocês vou pegar uma lista 2 agora e eu vou passar vou passá-la para vocês aqui em linha através do chat e aí depois a gente vai para a parte de transformada de Laplace propriamente dito então deixa eu botar uma segunda lista de exercícios aqui e depois eu vou botar na caixinha lá ok deixa eu pegar aqui esses caras que ficam assinando esses papéis aí para dar aula online tem que fazer assim será que algum deles dá aula que bonito isso aí será mandei para vocês essa lista 2 ok agora vamos voltar aqui a compartilhar a nossa tela ok muito bem então vocês veem aí tudo o que está acontecendo muito bem você tem uma lista de exercícios né eu vou fazer alguns dessa lista com vocês que é para iniciar o fogo depois a gente depois vocês terminam eu vou terminar junto com vocês também não vai ter problema nenhum então no primeiro momento eu vou copiar alguns exercícios aí eu vou passar para a tela maior para ele tá então para determinar o raio de convergência de uma série aqui eu vou só copiar a série tira mais uma N N 2 elevadas deixa eu parar de compartilhar aqui pronto gente segunda lista de exercícios primeira questão primeiro item determinar o raio de convergência gente uma série de potências a gente já combinou isso que é uma coisa da forma AN X menos A elevado a N o A é dito centro da série e você quer saber o intervalo máximo no qual a série conversa pode ser aberto fechado mas tem um certo R aqui que é essa distância que você quer calcular geral você pode calcular usando o teste da razão da raiz e nos extremos fazer o teste para saber se converge lá ou não ele perguntou só o raio de convergência ele não perguntou qual é o intervalo maximal primeira coisa a identificar aqui a primeira coisa se alguém tiver alguma dúvida pode e deve me parar primeira coisa identificar qual é o centro dessa série se você pegar o x mais 1 e escrever como x menos A é claro que o A é menos 1 corta x com x o A é menos 1 então o centro da série é menos 1 só para a gente tá certo para a gente entender o que está acontecendo ele não está perguntando pela série centrada no zero ele não escreveu mas assumindo que uma série de potências é sempre da forma x menos A o x mais 1 é um x menos A para qual A Bruno A igual a 1 tá claro isso dedo para cima beleza então olha só vamos analisar essa série aqui eu vou escrevê-la como pensar pensar como uma coleção de séries numéricas ó alfa N e para essas séries aqui eu vou aplicar para essas séries aqui eu vou aplicar o teste da razão ou da raiz o que é mais conveniente então você pega aqui o seu alfa N amiguinho seu alfa N é x mais 1 elevado a N sobre N2 a N gente tem gente tem eu vou usar dessa vez eu vou usar o teste da raiz professor eu vou tomar ó o teste da raiz eu vou pegar a raiz enésima do módulo do alfa N eu vou ver para quais valores de x isso convergem isso vai me dar o raio de convergência raiz enésima de quem então do módulo disso aqui do módulo de x mais 1 a N sobre N2 a N gente tem vamos ver quanto é que dá essa raiz essa raiz aqui da raiz enésima bom raiz enésima do de cima ó raiz enésima do x mais 1 a N dividido dividido pela raiz enésima de N 2 a N gente estou fazendo assim mais devagar né tomar um refresco aqui né tá certo antes de ter um refresco amiguinho ó então vamos reescrever aqui ó raiz enésima do módulo de alfa N tá certo isso aqui né então vai dar raiz enésima do módulo de x mais 1 N você corta a raiz com a potência fica com o módulo de x mais 1 e embaixo você fica com o 2 sai fora né e você fica com raiz enésima de N e agora você vai calcular o limite disso aqui porque o que vale é o limite o limite é o que vale bom esse maluco aqui tá paradão deixa ele paradão o 2 tá paradão deixa ele paradão e o limite da raiz enésima de N lembra que eu comentei pra vocês no início do curso que ia ser muito útil é 1 esse limite aqui é 1 se fosse N fatorial seria infinito mas não é é N é 1 então isso aqui dá módulo de x mais 1 sobre 2 qual é o critério de convergência critério de convergência é que o limite da raiz enésima do módulo do módulo de alfa N tem que ser com o número L menor do que 1 se for maior do que 1 diverge se for menor do que 1 converge no 1 aí não se sabe então o critério de convergência é dado por isso aqui convergência aqui então eu pedir que esse limite seja menor do que 1 é equivalente a dizer que o módulo de x mais 1 sobre 2 tem que ser menor do que 1 limite né se for maior do que 1 não converte e 1 são os extremos ele não perguntou então o que está acontecendo o x mais 1 em módulo tem que ser menor do que 2 ou seja você tem aqui o menos 1 a distância de x até 1 até menos 1 que é o tal do x mais 1 essa distância tem que ser menor ou igual a 2 menor do que 2 geral qual é o raio de convergência? 2 significa que você vai de menos 2 de menos 3 a 1 mas o raio é 2 olha o raio da pirâmide que maravilha professor já calculou? já calculei o raio é 2 mas converte nos extremos? aí só fazendo o teste bota 2 bota menos 2 mais 1 e menos 2 menos 1 bota os dois pontos do extremo aí para ver mas isso ele não perguntou se ele não perguntou eu não vou olhar eu já estou ocupado o suficiente resolvendo a prova primeiro item vamos fazer mais um professor só para fixar vamos deixa eu pegar um outro aqui com vocês vamos vamos pegar aí o 3 por exemplo pode ser o item 3 pessoal mas aí a lista não tem graça rapaz não se preocupe não não vai faltar a lista de exercícios para vocês eu já estou preparando já preparei muitas para a de cálculo 1 agora eu vou sentar e olhar para o curso de vocês então não vai faltar a lista de exercícios tá? n fatorial sobre n elevado a n x a n ele está perguntando qual é o raio de convergência então qual é o raio de convergência dessa série aqui gente essa série aqui ela é centrada no zero né x menos zero né ok professor como você faz professor ah garoto você quer usar o teste da da razão da raiz aqui eu vou usar o teste da razão para ficar diferente só para ficar diferente professor dá o mesmo resultado dar tem que dar o limite é o mesmo tá limite da raiz enésima do módulo de alfa n mesma coisa que o limite de alfa n mais 1 sobre alfa n um é menor do que 1 se só se o outro é menor do que 1 então eu chamei o alfa n o alfa n aqui então é quem mesmo n fatorial sobre n elevado a n vezes x elevado a n gente eu vou olhar o alfa n mais 1 sobre alfa n quem é alfa n mais 1 professor é n mais 1 fatorial onde tem n bota n mais 1 né x a n mais 1 e aqui é n mais 1 elevado a n mais 1 eu tenho um cara aqui outro cara aqui vamos fazer o quociente dos dois rapazes vamos ó n mais 1 sobre alfa n eu estou aqui é dá esse aqui em cima gente numa hora de prova tranquilidade devagar também é rápido tranquilidade ajuda repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo né então n a n embaixo sobe n fatorial em cima desce x a n desce certo então n mais 1 fatorial sobre n fatorial é o famoso n mais 1 x a n mais 1 sobre x a n é o famoso x tá certo e aqui você vai ter ó n elevado a n sobre n mais 1 a n mais 1 caraca quanto é que dá isso professor então olha só recapitulando esse cara aqui morreu com esse sobrou um n mais 1 em cima esse aqui morreu com esse sobrou um x em cima e aqui eu tenho esses dois aqui esses dois rapazes ó professor não não vai botar também o como se diz esse cara ali é pode botar pode botar você acha que ajuda ó você acha que ajuda tudo na verdade né porque o problema é calcular o critério de convergência né é que o limite do alfa n mais 1 sobre alfa n seja menor do que 1 quando o n tem de infinito né isso aqui vai te dar o informação para o raio de convergência correto então olha só o que que está acontecendo você tem uma parte dinâmica que é uma parte que está mexendo o x está paradão eu vou deixar o x de lado e vou ver vou calcular esse limite aqui né então vou olhar vou olhar vou mudar de página aqui mas a gente vai conseguir enxergar se preocupe eu vou pegar o meu drone aqui ó ó ó ó ó ó viu então vou pegar aqui ó vou olhar o alfa n mais 1 sobre alfa n o módulo tá dando o módulo de x né deixa ele quietinho aqui esse cara aqui ó n mais 1 vezes n elevado a 1 sobre n mais 1 n mais 1 como eu posso calcular isso aqui ah isso é moleza ó n elevado a n vezes n dá n elevado a n mais 1 n elevado a n perdão vezes 1 dá n elevado a n é a maneira de você ver a coisa não é verdade mas é a pior maneira possível não faz essa conta só matar esse cara com esse aqui ó ai jesus tô zoando então olha só mata esse cara aqui com esse 1 aqui correto? você vai ter n elevado a n que maluco retardado né olha só n mais 1 elevado a n a professora não sei fazer isso ainda não sabe não não sabe olha só amiguinho ó você quer calcular o limite né no final das contas depois mexe mais um pouquinho aqui chacoalha mais mexe na seleção brasileira aqui olha só vou botar n sobre n mais 1 elevado a n não pode? pode isso Arnaldo? pode né ó n sobre n mais 1 elevado a n gente hein eu tenho que saber quanto é que é esse limite aqui esse limite aí é quanto? faz ideia? então se é 1 se é 1 olha aceito sugestões tá aceito sugestões até calcular a gente não vai saber né então a pergunta é a pergunta de 1 milhão de dólares do dinheiro na cueca aí é limite de n sobre n mais 1 elevado a n quando n tende a infinito quanto é né isso vai dar a informação que a gente precisa eu gosto de gente que fala pode falar na aula não tem problema não pelo menos eu sinto que eu não tô não tô falando aqui pras paredes e aí amiguinho e agora José? alguém falou aqui acha que é 1 humm será que é 1? será que é 0? será que é 1? só fala cara seu cara então dá pra usar aqui o limite quando eu entendi pra infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a é? então em cima tu em cima escrever n como n mais 1 menos 1 meu garoto vamos lá olha só muito bem ele me falou me trouxe uma informação o que que eu vou escrever em verde em it de que mesmo? esquece qual é o tal do e lá como é que era? limite 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n entendi infinito né? esse limite dá quanto mesmo? é né? que é 2,718 3,2 é o tal do número e muito bem muito bem então tem que usar né? professor qual é a relação entre esse e esse? ah quase lá né cara eu vou fazer o seguinte amigão obrigado pela dica vou dividir por n em cima e embaixo pode isso Arnaldo? pode dividir por n em cima dá 1 aonde n dá 1 e o outro dá o que? 1 sobre n só dividir professor você não vai dividir por n expoente? não tá maluco tô pegando a fração dividindo isso embaixo do mesmo cara né? bom 1 elevado a n é 1 e embaixo você vai ter esse limite que você tá falando correto? sim então você tá ficando com 1 sobre e ou e menos 1 se quiser deixa 1 sobre e então aqui o limite o limite o limite do módulo de alfa n mais 1 sobre alfa n esse limite está dando módulo de x vezes esse cara aqui que deu 1 sobre e e aí a gente pede o critério de convergência é o que? que isso aqui seja menor do que 1 então você conclui que o módulo de x tem que ser menor do que e ou seja centrado no 0 você pode andar pra cá e pra cá você pode andar e ou seja o raio deu e professor e se eu usasse o teste da raiz vamos testar esse mesmo rapidex aqui com o teste da raiz isso é uma lista de exercícios né pra gente discutir pra ficar pronto portão pra prova né então a série é qual mesmo voltemos a série aqui o espelho n fatorial sobre n elevado a n vezes x elevado a voltei com a série então eu vou tomar esse cara que é o famoso a n alfa n eu vou tirar a raiz enésima no módulo do alfa n raiz enésima bom raiz enésima do módulo de x n vai dar um módulo de x já apareceu e aqui ficou raiz enésima do n fatorial sobre n elevado a n correto? muito bem então você está ficando aqui com o módulo de x certo? raiz enésima do n fatorial em cima né e a raiz enésima do n elevado a n dá n professor aqui furou a bola por que furou a bola? ah, porque em cima vai pra infinita embaixo vai pra infinita esse limite eu não sei calcular ih, rapaz esse limite você não sabe calcular? não, professor esse limite eu não sei dá pra calcular claro que dá mas deu pra sentir que não foi exatamente o melhor caminho né o que que eu posso fazer aqui n fatorial o que que eu posso fazer né pra calcular esse limite aqui né vou isolar o limite olha gente vocês tem dois terços na mão né um deles ficou muito indigesto estratégia de prova nenhuma boa mesmo vou tentar o outro pra quem ficar quando eu fazia estrada eu acho éramos quatro carros três faziam matemática e faziam economia e aí um dos colegas foi fazer uma prova numa instituição chamada análise funcional e era o mais um de todos e aí como é que foi a prova? falei o nome do cara só tinha uma questão que eu não sabia fazer então você tirou dez não sete e meio quatro questões não não tirei zero por quê? porque só tinha uma questão que você não sabia fazer? é eu sei mas eu fiquei tentando fazer durante a prova toda não escrevi as outras quase matou o cara de porrada então falei Larga a porra da questão que eu não sabia fazer vamos fazer as outras prova tem que ter estratégia foi fazer esse limite aqui enrolou? você pode até se desafiar você tá sem namorada tem namorado tudo bem vai fazer depois mas na hora da prova deu ruim deu ruim aqui com esse teste vai pro outro vai pro outro a gente tá fazendo a lista aqui de forma de discutir inclusive estratégia o que é bom fazer o que não é vai pra cá vai pra lá então esse limite esse limite dá um sobre a também mas por quê? ah meu irmão vou calcular usando função regra do hospital tiro o LN dos dois lados mas pô você não tá com tempo pra isso tá? então meu irmão você vai tirar o LN dos dois lados daqui de lá de lá de cá você vai cair no hospital você tira o LN daqui dos dois lados você cai no hospital aí você faz não, não, não negativo ó vou pro outro beleza? essa seria a minha estratégia tentar um teste não deu vou pro outro e se o outro não der? isso é reza mas em geral a prova foi feita pra ser resolvida professor oi cara? não há dúvida então a derivada de N fatorial não é algo notável assim, não olha é veja bem você pode até definir o que seria um N fatorial pra N pra N pra N pra N número não natural mas não é o ideal entendeu? quando eu falo é tomar logaritmos é sumir com esses fatoriais da vida não, não é nada que você fale ah, dá essa fórmula negativa não é beleza? beleza, professor tem que usar o negócio acaba sendo mais complicado do que lembra muito esse governo que a gente tem ali tá certo? então vamos fazer o mais simples muito bem vamos passar uma outra questão vamos passar uma outra eu deixei um itemzinho só dessa primeira então vamos pra segunda questão calcular uma integral aqui por meio de séries essa primeira é tão babaca que eu não vou fazer a última também é bem eu vou fazer a segunda integral do arco tangente x ao quadrado 2x tá? vocês virão fazer essa e virão que as outras são mais fáceis na minha opinião então vamos falar vamos lá você agora vai calcular essa integral aqui arco tangente de x ao quadrado gente lembra que o arco tangente de x tem como derivada o cara falou lá procure por meio de séries então já sabe quem vai ser por meio de séries a derivada do arco tangente você pode calcular tanto do arco tangente de x ao quadrado do arco tangente eu vou calcular derivado do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2 beleza então isso me diz que o arco tangente de x é integral disso aqui integral indefinido mais uma constante já conversou sobre isso na aula passada então integral indefinido depende da constante por outro lado a gente sabe que 1 sobre 1 menos alfa é somatório de alfa n com n de zero infinito isso convergindo para módulo de alfa sempre que o módulo de alfa é combinado que 1 e dá pra ver que converge com o nome módulo de alfa combinado que 1 é justamente o teste da razão ou da raiz aqui justamente o módulo de alfa converte quando se for maior não converte e se for igual você tem que discutir se é mais ou menos menos 2 é convergido então olha só eu vou usar que 1 sobre 1 mais x2 é 1 sobre 1 menos menos x2 esse é o meu alto então você vai dar somatório de alfa n vai dar somatório de menos x2 elevado a n de zero ao infinito então 1 sobre 1 mais x2 vai dar somatório de zero ao infinito de menos 1 elevado a n e x a 2m o arco tangente a derivada dele deu isso aqui que está aqui e que eu acabei de escrever dessa forma então vamos pegar nosso drone aqui o arco tangente de x vai ser igual a integral desse cara aqui do arco tangente de x estou fazendo um exercício aqui do arco tangente de x a gente está recomendando que o arco tangente já conversou vamos pegar nosso drone o arco tangente de x tem como derivada desse cara que eu acabei de escrever como essa série aqui então o arco tangente de x da integral desse cara aqui seria somatório de zero a infinito de menos 1 a n x a 2m de x mais a constante aí você vem e integra o arco tangente de x é esse é o de x ainda esse é o de x ainda que eu estou calculando x ainda então você vem menos somatório de zero a infinito de menos 1 a n a integral de x da 2m dá-se 2m mais sobre 2m mais mais a constante repetindo esse é o arco tangente de x gente o arco tangente de zero qual é o ângulo cuja tangente é zero já conversou isso é o zero então isso implica se você fizer x igual a zero dá zero do lado esquerdo dá zero aqui e dá constante então zero é igual a constante ou seja a constante é zero poderia ter dado outro valor fosse outra função sei lá mas não deu é zero então sendo zero você conclui que o arco tangente de x é igual somatório de zero a infinito menos 1 a n x a 2m mais sobre 2m mais isso é zero professor mas ele não perguntou o arco tangente ele perguntou a integral do arco tangente e não era de x não era de x2 tá então você vem agora no lugar desse x aqui o que aparecer aqui tá aqui então você vai lá e bota arco tangente de x2 vai ser igual a soma de zero a infinito de menos 1 ainda então no lugar do x estão botando x2 dos dois lados pode isso Arnaldo? claro que pode não vale para todo x? então vale para x2 então no lugar do x eu vou botar x2 elevado a quanto? a 2m mais 1 sobre 2m mais 1 e a constante a constante é porque o saco já faz certo então somatório de zero a infinito de menos 1 a n x2 x2 a 2 vezes 2m mais 1 dá 4m mais 2 sobre 2m mais 1 gente esse aqui é o a só que a gente de x ao quadrado agora você vai integrar dos dois lados então você vai obter somatório de zero ao infinito menos 1 a n sobre 2m mais 1 e você vai pegar as constantes você vai integrar x a 4m mais 2 x a 4m mais 3 dividido por 4m mais 3 tá certo? mais uma constante por ser uma integral definida não dá para definir quanto é a constante para a integral definida então beleza mais ou menos o que a gente vinha fazendo poderia ser feita de uma forma um pouquinho diferente poderia só um pouquinho diferente seria a seguinte olha um pouquinho diferente deixa eu passar para outra página aqui a aula de hoje é um refresco né para a gente perdão olha só você tem aqui o arco tangente de x ao quadrado ele quer calcular a integral disso aqui né ó então você pega a função e deriva derivada disso aqui é a derivada do arco tangente 1 mais ah mas é em x2 então passa a ser x2 ao quadrado a derivada da regra cadê a derivada de x2 vai dar 2x então você fica com 2x sobre 1 mais x4 essa essa é a derivada você vai reescrever isso como uma série 2x 1 sobre 1 mais x4 vai ser somatório de 0 a infinito isso aqui você vai ver como 1 menos menos x4 então você vai somar menos x4 ainda então você tá ficando muito parecido com o que você tinha antes você ficou aqui com 2 menos 1 elevado a n 2 menos 1 elevado a n x a 4n mais 1 ok isso aqui é a derivada do arco tangente de x2 a função arco tangente de x2 é a integral disso é a integral disso aqui então vou botar aqui integral de 0 infinito de 2 menos 1 a n x a 4n mais 1 dx mais a famosa constante essa constante vai resultar ser 0 porque o arco tangente de 0 é 0 então você vai fazer a série aqui ó somatório de 0 a infinito 2 menos 1 a n você vai integrar 4n mais 1 dá 4n mais 2 sobre 4n mais 1 tá bom agora amiguinho isso aqui é o arco tangente de x2 você tem que calcular a integral do arco tangente de x2 tá tem que calcular a integral então você vai calcular a integral dessa série aqui então a integral do arco tangente de x2 essa é uma integral indefinida então tem uma constante eu vou integrar essa série aqui ó 0 a infinito 2 menos 1 tá então você vai ficar ó somatório de 0 a infinito 2 menos 1 aqui você tem ó 4n mais 2 então bota ele aqui embaixo 4n mais 2 e o x a 4n mais 2 vai ser x a 4n mais 3 dividido por 4n mais 3 mais a constante quando você vier e cancelar esse 2 com o 2 que tem aqui embaixo você vai obter somatório de 0 a infinito de menos 1 a n 2 quando você cortar aqui vai ficar 2n mais 1 é a mesma coisa 4n mais 3 sobre 4n mais 3 mais a constante mesmíssima coisa então duas maneiras perdão similares de fazer a mesma coisa vamos para mais um exercício dessa lista perdão a equação de Airi encontrar uma solução de potência para a série de potências em torno de x menos 1 x menos 1 tá então vamos ver esse terceiro aqui vou pegar a equação de Airi são duas linhas igual a x e estou anotando depois a gente vai fazer x e eu quero uma solução em série de potências em torno de x menos em torno de x igual a 1 ou seja potências de x menos 1 isso dá o raio de convergência gente equação de Airi tem problema tem tem está sendo interessante essa física tá tem texto vem o próprio texto que eu passei fala alguma coisa bom aqui a equação né ele pediu em torno do x igual a 1 por alguma razão tá então você vai reescrever a equação tendo isso em mente vamos ver ó y duas linhas menos x y igual a 0 né para ter equação gente x igual a 1 né como é que eu faço aqui professor e aí agora José eu quero x igual a 1 ah professor você escreve substitui tal mas é verdade perdão mas então vamos eu vou procurar uma série de potências tá a mx menos 1 elevado a m de 0 e aí você derivar duas vezes vamos fazer você vai somar agora não é mais de 0 em infinito você vai somar de 2 em infinito você derivou duas vezes aqui o n desce primeiro o n depois desce o n menos 1 essa conta aqui é sempre a mesma a nx a menos 1 n menos 2 são só essas três coisas você vai substituir esses dois caras esse e esse na equação de a n vamos de drone aqui ó 10 aqui pegar a equação ó y menos x igual a z só que eu tenho potências do x menos 1 e aqui é um x será que esse cara vai me atrapalhar muito ou pouco vamos ver duas índices então você vai ter que é somatório de 2 em infinito n quando eu omiti é porque é o n tá o índice tô vendo o tempo aqui a n x menos 1 a n menos 2 tá certo aqui é menos x somatório de 0 a n a n x menos 1 a n igual a 0 aí eu tenho que começar a fazer essas contas aqui mas eu tô incomodado com esse cara aqui rapaz fica chato esse x se fosse x menos 1 eu jogava lá pra dentro e faria as contas mas não é posso pedir ajuda nos universitários como fazer alguém me ajuda aí é só você olhar o x como sendo x menos 1 ele foi mais 1 é só fazer isso não tem problema nenhum então fazendo isso seja aqui ou seja aqui embaixo não faz diferença você já vai resolver esse problema então se você fizesse aqui por exemplo y com 2 menos no lugar do x no lugar do x eu vou escrever x menos 1 mais 1 aí você tem y com 2 menos x menos 1 e y tá mais y igual a 0 aí você substitui as séries agora fica bonitinho tá entendendo então você faz aqui também menos 1 mais 1 você vai ter a mesmíssima coisa não é menos y não professor menos fpq é menos menos obrigado obrigado valeu se você fizer a substituição obrigado querido se você fizer a substituição desse cara aqui ou substituir aqui fizer no início da equação e depois entrar com a séria dá a mesma coisa no final das contas o que você vai obter é somatório vem comigo 2 n n menos 1 a n x a n menos 2 esse é o primeiro pedaço perdão x menos 1 a n menos 2 aqui você vai ter agora menos x menos 1 vezes o y somatório de 0 a infinito de a n x menos 1 a n finalmente menos somatório de 0 a infinito de a n x menos 1 a n igual a 0 então você colocou tudo em termos de potências do x do x menos 1 vamos organizar ó somatório de 2 a infinito n n menos 1 a n x menos 1 a n menos 2 e aqui esse cara é embal né menos somatório de 0 a infinito a n aqui x menos 1 ele entra então você vai ter x menos 1 a n mais 1 finalmente menos o outro cidadão tá puro lá de 0 a infinito a n x menos 1 a n isso é 0 então você obteve exatamente essa expressão aqui bom essa expressão ali foi o último termo ali por que que é sinal de menos nesse aqui isso bom eu leio daqui né o que que tá acontecendo aqui a equação é menos y né então eu estou pegando aqui olha no lugar do x eu estou colocando x menos 1 mais 1 né então eu vou ficar com menos que multiplica x menos 1 e menos que multiplica 1 então menos que multiplica x menos 1 e menos que multiplica 1 esse é o menos ah e é menos isso aí não é mais não não ah tá beleza valeu então você tem três somatórios isso aí é uma coisa que a gente tá mais ou menos acostumado na vida né gente olhando pra esse frame aqui a hora de perguntar quais são os termos de menor ou menor esse cara aqui começa com quanto quando você fizer n igual a 2 por que que você começa de 2 porque eu derivei duas vezes se você fizer 0 ou 1 aqui eu dá 0 então tem que começar o 2 mesmo se você fizer 2 o termo de menor ordem é 2 que multiplica um 2 a 2 x menos 1 a 0 então 2 a 2 aí depois você faz o 3 3 vezes 2 ó 3 vezes 2 a 3 x menos 1 e aí vai esse cidadão aqui esquecendo esse menos aqui ele é quando você fizer n igual a 0 você vai ter a 0 mas ele já começa com x menos 1 ó né e por aí vai esse cidadão aqui tudo bem que tem o menos quando você fizer n igual a 0 ele começa com a 0 e aí você vai pra a 1 x né e por aí vai a 2 x 2 etc e tal então qual é o termo de menor ordem comum ó aqui você tem esse cara aqui ó vamos estragar a figura ó aqui começa com 2 a 2 ó termo constante aqui não tem termo constante esquece e aqui tem termo constante então se você for olhar pra isso aqui agora vamos respeitar os sinais vamos respeitar os sinais tá bom vamos olhar aqui ó 2 a 2 né que é o termo constante desse cara aqui aqui não tem termo constante menos a 0 tudo isso é igual a 0 né igual a 0 então esse é o termo constante o termo em x 1 perdão o termo em x menos 1 termo de ordem 1 termo de ordem 1 é o que? desse cara aqui desse cidadão aqui seria 3 2 a 3 x menos 1 aqui é a 0 aqui é a 1 ah mas aí tem os 3 não tem? tem tanto aqui quanto aqui quanto aqui correto? ah então eu vou tratar todos como de uma mesma forma né então você tem apenas que pegar e fazer na mão os primeiros termos que não são comuns a partir do momento em que você tem um termo que ele é comum a todos aí você já pode fazer de forma algorítmica você pode fazer na mão mas você tá tá bancando tá sendo meio lusitano nesse negócio me perdoem o patrício né a partir do momento que você tem termos comuns você pode fazer tudo de forma algorítmica o que você quer dizer com isso professor? eu já me explico você pode já matei esse cara aqui né já matei matei aquele ali então essa minha somatória aqui ó que era do 2 a infinito né que era de 2 a infinito esse somatório ele passa a ser agora muito ruim segurar falar olhar pra tela invertido nossa olha esse somatório aqui ele passa a ser agora de 3 a infinito de n n-1 a n x-1 a n-2 aqui você tem aqui eu não mexi então continua somando de 0 a infinito a n x-1 a n mais 1 e finalmente nesse cara aqui eu matei o termo constante eu matei o primeiro então você ao invés de somar de 0 a infinito você vai somar de 1 a infinito a n x-1 a n 0 então você já obteve uma primeira informação aqui 2 a 2 igual a 0 ou seja o a 2 é a 0 sobre 2 primeira informação perdão e aqui você agora tem que colocar todos esses caras aqui todos esses cidadãos aqui todos esses caras começando com os mesmos índices e na mesma potência de x como você faz isso ah professor eu vou olhar para esse cara aqui esse vai ser o meu k aqui então eu vou somar olha se o k é n menos 2 quando o n vai de 3 a infinito o k vai de 1 a infinito se o k é n menos 2 aqui o n é k mais 2 então no lugar do n k mais 2 no lugar do n menos 1 k mais 1 aqui é o que? a no lugar do n k mais 2 e aí x menos 1 elevado a quanto mesmo? a n menos 2? a elevado a k claro aí você tem agora uma segunda somatória para este cara aqui o índice eu posso chamar de k também não é o mesmo de lá é claro vai ser n mais 1 então se o k é n mais 1 o n vai de 0 a infinito o k vai de 1 a infinito se o k é n mais 1 o n é k menos 1 n mais 1 é k n k menos 1 então aqui é o que? k menos 1 x menos 1 elevado a k como não poderia deixar de ser e para o último cara para o último cara aqui é simplesmente k igual a n então você vai simplesmente somar não tem mudança só para colocar por n o ak x menos 1 elevado a k e isso tem que ser zero então agora olha todas as potências são de x e de x são de k e a variação do k é a mesma você pode juntar tudo num grande somatório e colocar aqui o seguinte olha k mais 2 vezes k mais 1 vezes ak mais 2 aqui esse cara eu vou botar em evidência menos ak menos 1 esse cara eu vou botar em evidência que eu falei menos ak tudo isso botar em evidência que vezes x menos 1 elevado a k é zero para que isso seja zero para que uma série de potências seja zero é necessário que todos os coeficientes sejam zero então a conclusão é k mais 2 para todos x k mais 1 vezes ak mais 2 esse cara aqui é igual passo os dois para lá isso aqui é zero então é igual a ak menos 1 mais ak então o último tema em relação de recorrência é sempre explicitar o tema de ordem mais alta em termos dos anteriores então aqui olha que você obteve ak mais 2 é a soma do ak menos 1 com ak dividido por k mais 2 vezes k mais 1 ou k mais 1 vezes k mais 2 essa é a segunda relação então nós temos duas relações para a solução eu vou escrevê-las separado aqui para organizar a primeira relação foi essa aqui a 2 igual a 0 sobre 2 e a última está escrita aqui na minha frente ak mais 2 é ak menos 1 mais ak sobre k mais 1 vezes k mais 2 então é claro que como uma equação diferencial que tem condições iniciais eu tenho que dar duas condições eu vou dar o a 0 e vou dar o a 1 isso equivale para todo k dessa série aqui para todo k maior ou igual a 1 então por exemplo se você fizer k igual a 1 por exemplo aí você tem que o a 3 usando a relação o a 3 vai ser a k igual a 1 a 0 mais a 1 perdão dividido por k igual a 1 2 vezes 3 então você vê olha todos os caras vão depender de a 0 e de a 1 quando você fizer o a 4 ele vai depender k igual a 2 do a 1 e do a 2 que já depende do a 0 então por aí vai ele pode apenas pedir para você calcular alguns e principalmente dar a relação de recorrência que você programa no computador para ele te dar todos os coeficientes da série então essa é a resolução desse exercício professor a primeira a primeira relação que você usou achando os anos termos constantes uma operação padrão que você tem que fazer sempre de resolução você tem que vamos voltar aqui você tem muito bem perguntado você tem que sim reforçar a operação padrão você tem que qual o político se teve a essa já passou por alguma operação padrão deixa eu então aqui é o seguinte você tem três séries você quer tirar informação delas algumas dá para você obter de forma algoritmica automática para todos os índices mas algumas tem que ser extraídas na mão quais tem que ser extraídas na mão as mais baixas e qual é a condição para você saber você pega cada série e ver quais são os primeiros coeficientes os coeficientes iniciais de cada uma você vai fazer a mão até todas começarem com a mesma ordem então por exemplo essa começava com a ordem zero constante essa começava com a ordem um essa começava com a ordem zero então todas você vai tirar a menor ordem dessa aqui é um então a maior das menores ordens vai determinar quantas operações você vai fazer se essa começa com a ordem zero essa começa com a ordem um e essa começa com a ordem zero essas duas de ordem zero você vai fazer na mão aí vai passar a ser ordem um aqui ordem um ordem um aí pode imagine você imagine você não é o caso que você tem três séries vou fazer um exemplo hipotético para não entre aspas não sujar essa folha imagine você a gente tem um exemplo hipotético aqui posso pegar um lá escuro aqui o caneta mesmo meus filhos consome todo meu material meu irmão pense duas vezes não pense duas milhões de vezes antes de ele então olha só e depois você vai pensar dois milhões pense de novo vamos supor que você tem três séries tá certo aí imagina aí você olha os termos de menor grau os termos que a série menor ordem os termos iniciais da série vamos supor que essa começa com o termo zero essa começa com o termo dois tá eu digo potência efetiva não índice estou falando potência efetiva né bem entendido isso e aqui começa com ordem três então você vai pegar a maior das primeiras ordens e você vai fazer as outras a mão então você vai fazer o termo de ordem zero dessa aqui mais o termo de ordem zero dessa aqui tem que ser zero aí você já subiu para a ordem um tá essa aqui já passou a ter ordem um aí você vai fazer o termo de ordem um dessa aqui mais o termo de ordem dessa aqui né igual a zero aí você já subiu essa para a ordem dois aí você vai fazer bom esse aqui o termo de ordem zero dessa é zero o termo de ordem um dessa aqui é zero também que eu estou supondo que a ordem aqui começa com dois então você teria que o termo de ordem zero dentro da minha hipótese aqui aí quando você tiver feito esses dois você vem faz o termo de ordem dois desse mais o termo de ordem dois desse que agora existe tem que ser zero quando você tiver feito isso aí você já vai começar com ordem três aqui e ordem três aqui daqui para frente pode ser feito de forma algoritmica entendi professor obrigado é só até você ter todas as séries começando com a mesma ordem a partir desse momento só fazer de forma algoritmica vamos lá então você viu uma sugestão na Goyter Fib segue aí maluco vamos lá olha só vamos fazer aqui bom eu tenho eu tenho equação de raírica eu tenho três exemplos aqui mas eu vou deixar para vocês fazerem esses três exemplos assim como não quer dizer que eu não vou fazer não mas eu acho que está na hora de vocês fazerem um pouco também tentar por si só essas equações aqui agora é solução por séries a gente pode até fazer o Cheb Cheb vou fazer o quinto aqui tá fazer o Cheb Cheb aqui pelo menos em grandes linhas mais o quatro aqui esses três aqui eu vou deixar para vocês tá bom vamos fazer o Cheb Cheb aqui deixa eu só anotar um menos x2 y com 2 menos x x mais alfa 2 x igual a zero o alfa aqui é uma constante tá e ele já falou em torno de x igual a zero tá ele também falou para obter o raio de convergência que a gente acabou não entendo na outra deixa eu não sei se perguntava vamos fazer nessa aqui vamos fazer nessa aqui vamos contar aqui a equação de Cheb Cheb essa equação não é à toa que ela é importante tem que ter o nome do cara não é à toa beleza bom resolução eu vou procurar aqui solução já que ele falou tem que ter o nome de x igual a zero da forma a n x a n vamos bancar um maluco aqui vamos partir para cima logo 1 menos x2 não tem que fazer aquelas contas já sabe fazer as contas olha só somatório já que eu derivei duas vezes gente da onde é de 2 a infinito qual é o coeficiente qual é o coeficiente da série n n menos 1 a n x a n menos 2 você já sabe menos aqui você tem x somatório de 1 a infinito de aqui derivou uma vez n a n x a n menos 1 mais alfa 2 somatório de 0 a infinito e a n x a n igual a 0 então simplesmente substituir beleza muito bem aqui eu vou entrar com esse cara aqui vou fazer umas pontinhas aqui olha só somatório de 2 a infinito eu vou entrar com esse 1 olha só n n menos 1 a n quando entrar com x vai ser x a n viu menos 2 perdão entrei com 1 aqui e agora menos somatório de 2 a infinito aqui tem n n menos 1 n n n menos 1 a n só que aqui tem um x 2 esse x 2 com x a n menos 2 vai me dar um x a n está certo? então essa primeira parcela aqui resultou nessas duas parcelas aqui menos ó somatório de 1 a infinito n a n esse x aqui quando eu multiplicar pelo x a n menos 1 vai me dar um x a n finalmente mais alfa 2 somatório de 0 a infinito de a n x a n igual a 0 então olha tá bom porque todos são potências de x não tem mais nada que fazer nesse sentido correto muito bem aí vem aquela coisa o que vai ser a mão o que não vai ser etc e tal correto então vamos olhar cada um esse cara aqui ele começa quando você faz n igual a 0 você tem um a 0 olha começa com um a 0 ah tem um alfa 2 aqui é deixa começa com um a 0 depois vem a 1 x tem que ter um de ordem mais alto né esse cidadão aqui qual é a menor potência dele quando você faz n igual a 1 quando você faz n igual a 1 você tem a 1 x ó esse aqui tá mais baixo né esse cidadão aqui quando você faz n igual a 2 você tem 2 a 2 x ao quadrado olha e este cidadão aqui quando você faz n igual a 2 você tem 2 a 2 x a 0 então parece que a maior das primeiras potências é o x ao quadrado então vou ter que fazer a mão vou ter que fazer a mão a 2 2 2 caras aqueles potência constante e os da potência x até chegar a maior das primeiras potências a partir do x2 eu vou fazer de forma algorítica então vou ter que completar aqui vamos dar uma completadinha vamos andar um pouco mais aqui é o n igual a 2 dá 2 a 2 e xh quando você fizer n igual a 3 você fica com 3 vezes 2 ou seja 6 a 3 x a partir daqui já vai ser x2 x2 tá aqui vai estar em todo não vou mais mexer da mesma forma aqui olha só n igual a 0 por exemplo dá o a 0 n igual a 1 dá a 1 x este cidadão aqui era n igual a 1 dá a 1 x é 1 a 1 x né mais 2 quando você fizer n igual a 2 a 2 x ah mas aí é o x2 então tá bom então o que você vai fazer você vai fazer tantas potências do x0 a potência do x0 qual é é o termo constante né então vem comigo ó o que é o termo constante o termo constante desse é 2 a 2 aqui não tem termo constante aqui não tem termo constante aqui o termo constante é 0 então 2 a 2 mais alfa 2 a 0 é 0 esse é o termo constante e o termo em x elevado a 1 professor então essa é a primeira equação né ó e o termo em x x1 professor vamos a mão também ó aqui o termo em x1 é 6 a 3 aqui qual é o termo aqui não tem termo x1 e o termo x1 aqui é a 1 então menos a 1 e o termo em x1 aqui professor é alfa 2 a 1 essa é a segunda equação professor a partir daqui todo eu já matei os termos de x termos constantes e termos em x agora é tudo x2 ah tá então pode ser daí pra frente pode ser direto então vamos fazer a devida nós já temos duas equações que eu vou guardar no bolso essas aqui agora eu vou pegar agora eu vou pegar aqui olha vou pegar essa série aqui e vou matar o que eu já usei vou matar o que eu já usei eu já usei os dois primeiros termos da série então eu vou somar aqui ó não é mais de dois é infinito tá não é mais de dois é infinito eu vou somar de quatro é infinito n a n menos um mesma coisa agora a n x a n menos dois é infinito esse cara aqui eu nem mexi não matei ninguém dele de dois infinito n n menos um a n x a n esse cidadão aqui eu matei o primeiro termo o termo em a1 dele então eu vou somar de dois infinito n a n x a n como é que eu sei se está certo daqui a pouco eu vou dizer esse cara aqui eu matei dois termos dele então eu vou somar agora de dois infinito a n x a n então agora é o seguinte para saber se está certo essa conta aí um teste interessante é nesse todo mundo começa na mesma potência quando você faz n igual a quatro você tem x dois quando você faz n igual a dois você tem x dois quando você faz n igual a dois tem x dois quando você faz n igual a dois tem x dois opa beleza daqui para frente daqui para frente é tudo de forma algorítmica todo mundo agora começa com x dois muito bem então vamos aqui nessa primeira parte aqui o k é n menos dois então eu vou estar somando se o k é n menos dois eu nem vou escrever mais para não sujar mas está muito bagunçado k aqui é n menos dois então de quatro é infinito é de dois é infinito o n é k mais dois então é k mais dois vezes k mais um somatório de a k mais dois aqui já vai ser x e k o k é o próprio n o k é o próprio n não tem o que fazer de dois é infinito então é k k menos um a k x k aqui o k é o próprio n mais uma vez então k de dois é infinito k a k x k e finalmente o k que é o próprio n então você vai agora juntar tudo no somatório só todos são de dois a infinito todos são potências de x k então eu vou botar o x k em evidências eu vou andar um pouco com a carruagem aqui e vou obter o seguinte k mais dois vê se você concorda comigo vezes k mais um vezes a k mais dois aqui olha é menos k vezes a k mais um a k k vezes k menos um a k menos k a k claro que dá para juntar esses caras mais alfa dois a k vai zero então você vai fazer as contas você tem olha menos k k menos um menos k todo mundo multiplicando a k aqui está certo então você vai chegar a seguinte conta k mais dois vezes k mais um a k mais dois vai ser agora você vê quanto é que dá esse salseiro aqui depois passa todo mundo para o lado de lá vamos ver quanto é que esse salseiro aqui é vamos pegar aqui um k k2 menos k vou passar para o lado de lá já vou ficar assim k2 menos k vou ter isso aqui menos k mais alfa dois tudo isso que multiplica a k certo menos k2 menos k vezes a k vou ter a k em evidência menos k vou ter a k em evidência mais a k em evidência então passa para o lado de lá mas se você fizer quanto olha só menos k2 mais k com menos k tchau então você fica com menos isso aqui é menos k2 mais alfa dois a k quando você passar para o lado de lá você vai ficar com alfa dois menos k2 então a relação de recorrência ela é que o a k mais dois ele é alfa dois menos k2 a k sobre k mais um vezes k mais dois seria a terceira relação então você já tem duas relações anteriores ó a relação que diz que o o a dois é menos alfa dois zeros a outra relação que diz que o a três é não sei o que do a um e da vida e a outra terceira relação disso aqui para todo k a partir de quanto a partir de dois está certo muito bem professor não é k2 menos alfa dois aqui quanto dá aqui dá menos k2 né mais alfa dois né passa para lá tem razão k2 mais alfa dois bom tem uma coisa que ele perguntou aqui que é né que é a seguinte qual é o raio de convergência dessa série então você obteve aqui refazendo essa conta aqui né a gente viu que aqui dá menos k2 mais alfa dois aí ou seja alfa dois menos k2 passa para lá k2 menos alfa dois como você falou qual era então deixa eu trazer qual é o raio de convergência que ele perguntou gente a relação principal é aquela de ordem alta as primeiras caras não importam no raio de convergência os primeiros coeficientes não importam no raio de convergência então vou escrever a relação principal que é a recorrência propriamente dita né vou botar aqui k2 menos alfa dois ak sobre k mais um vezes k mais dois isso aqui para todo k maior ou igual a dois e aí eu tenho uma série a minha série né ela tem coeficientes akxak tá o zero e o um não importa os termos mais altos eu quero saber o raio de convergência desse século então o que você tem que fazer você tem que calcular mais ou menos um certo limite sair de fazer o teste da razão ou da raiz como você faria o teste da razão ou da raiz você chamaria esse cara de alfa k não confundir com aquele alfa aí você tentaria ou tirar a raiz ou fazer a razão né mas aqui tem um problema por quê? porque o cara está dado de forma recursiva correto? ele está dado de forma recursiva ele está dado em função anterior de um cara anterior e aí será que dá para calcular assim mesmo? será que eu consigo calcular assim mesmo? olha esse é o cara de ordem k mais 2 e aí o Bruno quer saber então como é que calcula será que vale a pena calcular todos os caras e ir mais ou menos determinando ou tem uma outra maneira até nem o que eu estou falando né será que vale a pena você determinar os primeiros caras e ir fazendo ou simplesmente essa relação aqui vai bastar? o que você acha? quero calcular o raio de convergência tá professor qual é as primeiras relações mesmo? vou me pique aqui para você sem o mínimo problema vamos trazê-las para cá vamos pegar as primeiras relações elas são 1 e 2 que você obteve 2 a2 mais alfa 2 a0 igual a 0 significa que o a2 ele é menos alfa 2 a0 sobre 2 essa é a primeira relação essa aqui ó 6 a3 né mais alfa 2 menos a1 igual a 0 então o a3 ele é 1 menos alfa 2 sobre 6 a1 você tem 3 relações aqui tem 3 relações aqui como será que eu vou alimentar essa recorrência? será que é só colocar aqui fazendo a conta? será que eu preciso dessas duas primeiras e só isso aqui vai me bastar? aqui você não tem olha se você for olhar o teste da razão o que você está fazendo é o limite entre dois coeficientes você está olhando o coeficiente alfa k mais 1 sobre alfa k você está fazendo esse limite aí você o critério de convergência é que esse limite que seja menor do que 1 esse é o critério de convergência correto? vou mostrar aqui melhor então isso aqui é um pouco abstrato você está dentro desse exemplo e tanto assim eu tenho no meu exemplo eu não tenho o quociente entre o cara o posterior o cara de ordem k mais 2 e o cara de ordem k mais 1 eu tenho um cara de ordem k mais 2 e o cara de ordem k será que isso já é o suficiente? olhando para essa ponta aqui se você olhar para isso aqui o ak mais 2 sobre o ak você vai ter um limite aqui só para deixar claro uma coisa vamos pegar nossa relação aqui amiguinho olha só o ak mais 2 está dando k2 menos alfa 2 só vou repetir aqui k mais 1 k mais 2 sobre ak se você for olhar o ak mais 2 pelo ak o limite disso aqui quando o k tem um limite vai dar o que? é o limite olha aqui você tem k mais 2 menos alfa 2 k2 menos alfa 2 perdão né dividido por k mais 1 k mais 2 é o que eu falei você não tem um k mais 1 sobre k você tem k mais 2 sobre k mas quanto é esse limite quando o k tende ao infinito? deixa o Bruno calcular aqui aqui você tem o k que é o cara que manda né aqui é k² embaixo vai ser k² também limite é 1 correto? certo Arnaldo? né limite é 1 certo Arnaldo? é só você fazer os termos de maior grau e o quociente deles aí você vai dizer como ele tem o mesmo grau vai ser 1 por 1 grau 2 em cima e 2 embaixo limite é 1 muito bem será que isso aqui será que isso me permite calcular o limite de k mais 1 sobre k se eu tenho de k mais 2 sobre k eu vou deixar essa pergunta para vocês aí para vocês calcularem em função dessa observação ok depois a gente vai voltar isso claro que a gente vai voltar mas eu vou deixar vocês pensarem um pouco também nessa essa lista de exercícios que eu acabei de passar vou botar na caixinha lá etc e tal deixa eu abrir com vocês nossa programação aqui vamos compartilhar um pouco a tela deixa eu pegar o teclado vamos voltar aqui hoje é um pouquinho mais light deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui então esse exercício vai estar com o nível em breve e vamos olhar o cronograma de cálculo 4 estão olhando a tela comigo aí não é isso aqui é o antigo discurso isso é antigo antigo do curso passado nova proposta nova proposta do cronograma está aqui gente vamos dar uma olhada que dia é hoje? dia 1º 1º de abril o que isso quer dizer quer dizer quer dizer que a gente está bem adiantado o professor está correndo eu não estou correndo estou fazendo uma coisa que no Brasil é quase um pecado estou trabalhando estou falando duas horas seguido aqui com vocês estou usando material escrito cada nota de aula daquelas numa boa demora umas 4 horas para escrever por baixo por baixo então nós estamos assim nós não estamos em dia nós estamos super em dia o que eu vou fazer com esse tempo extra que eu fiz hoje listas de exercícios dá uma olhada nesse cronograma aqui dá uma olhada nesse cronograma vê se tem alguma aula de exercício eu não estou achando então quando eu adianto é para poder encaixar uma aula com a de hoje uma aula de exercício encerrando aqui no decorrer do dia eu vou escanear mais exercícios que vou mandar para vocês inclusive alguns já resolvido com resolução tá outros não para a gente discutir durante as aulas então assim o problema do curso significado é que ele não reserva tempo para exercício uma aula específica de exercício né então eu estou estou cuidando dessa parte aqui uma colega aí principalmente perguntou professor é rápido assim mesmo é rápido assim mesmo mas o objetivo é poder ter um tempo a extra para sedimentar o conhecimento através do exercício tá então a gente está super em dia tranquilidade vocês podem ir por feriado com vocês descansar se concentrar e refletir um pouco estudar também né por um pouco por tranquilidade tá bom eu vou como eu disse atualizar nossa caixinha e rogar a vocês que aproveitem um pouquinho de tempo a fim de tempo que a gente ainda tem nessa semana em função de feriado e tal e coloquem a matéria em dia tá bom eu acho que se eu não me engano é tudo por hoje estou à disposição de vocês aí tá eu vou tentar ver qual o problema com os vídeos lá na caixinha do blogbox que os aparelhos são cortados o que está acontecendo eu vou tentar acertar se não eu convido vocês a assistir pelo menos pelo vídeo todo nesse momento tá bom deixa o dislike lá deixa a universidade se convença que não é uma boa deixa o dislike eu vou deixar o meu tá bom gente pode digitar aqui no chat o nome do teu canal vou fazer o seguinte eu vou vou botar o link aqui do que está aparecendo vou botar o link vou abrir ele aqui beleza vou abrir não sei se é esse aqui espero que esteja eu vou digitar aqui pra vocês o chat beleza beleza é esse é o meu nome né claro de onde eu tirei esse esse link aí foi que eu como está gravando eu fui lá e vi qual era o link que estava gravando e passei pra vocês imagino que seja o mesmo beleza se for diferente depois de gravar eu vou eu vou vou descobrir se eu escrever meu nome aqui eu vou ver se dá certo é esse cara aqui deixa eu ver se isso aqui tá aí é esse aqui olha na verdade é esse aqui amigão foi mal aí cara ignorância minha eita aí ó tudo junto tá bom deixa eu deslike lá valeu se bem aí vamos descansar um pouco aí o professor vai ver o que ele tem valeu gente valeu professor obrigado valeu a pena a aula de hoje pô cara me alegro nós teremos mais tá teremos mais mais aulas dessas assim o meu ritmo pode ter certeza é assim a cada três aulas no máximo eu pego e faço um exercício a cada três aulas no máximo estourando já tava estourando já tava pelas pontas já falou eu vou ficar por aqui melhor eu vou ver o que tá acontecendo tranquilidade e aí gente valeu eu sou com Deus boa semana boa pássua boa sexta-feira da paixão chorar e vigiar porque o amigo está solto tá vou ficar por aqui então com Deus Jesus abençoe a todos viva Jesus certo